Olá gente, meu nome é Darlan Pucci, meu canal é Casa de Pucci, estou fazendo meu primeiro acampamento, essa é a segunda parte Então em 3, 2, 1, lift off! Bom dia! Piper tá aqui, dorme comigo Vamos começar o dia aqui no parque, hoje é domingo Dia 30 de agosto de 2020 Vou fazer a rotina da manhã, escovar os dentes E daí eu vou passear um pouco mais aqui no parque para ver se eu encontro aquela draga Fica comigo! E aí Pia da cozinha A única pia que eu tenho Passeamos E agora vamos fazer o café da manhã dos campeões Agora são mais ou menos 9 da manhã, já tá muito quente fora, aqui na Flórida é muito Úmido e quente o dia todo Temperatura aqui dentro, por causa do ar condicionado, em torno de 22, 23 graus Celsius Vou fazer o café da manhã, não tenho chaleira, não tenho bule Vou esquentar a água aqui Vou fazer um cafezinho rápido com panqueca Vou usar a torradeira, a tostadeira para fazer panqueca Fica comigo! Panqueca americana congelada Nesse café, tentando ser prático e eu gosto nesse café Vamos ver Leite moça Leite moça Leite moça E temos cafezinho. Três. O americano come as panquecas, elas são mais grossinhas, daí coloca manteiga. E daí coloca um xarope, o meu preferido é maple syrup, mas você pode usar caro, pode usar mel, esse é mel, tá pronto para comer, minha mi, Piper tá pronta para o passeio? Piper, coloquei o equipamento táctico, né Piper, depois que eu coloquei a jaqueta ela paralisou ali. Piper Pucci, she's in beast mode, beast mode off and on, is on, E8 Asshole Merit Badget. Piper, vamos acabar com aquele urso, vamos acabar com o urso, vamos acabar com o urso. E a Piper com um vestiário com uniforme táctico, tá comendo breakfast. É o breakfast. É o breakfast do champião, do champião. Aqui tá uma placa, um aviso para tomar cuidado com o urso. aqui fala o que fazer se você encontrar a altura 3 pés do urso, de uma pessoa ali é 5'9", mais ou menos 1'75". E aqui fala para não correr, falar calmamente, ficar alto e se regresse, se retire calmamente. E aqui é a Piper, ainda bem que eu tenho a Piper, porque a Piper vai pular na jugular do urso, né Piper? Piper, cagão. Outra coisa legal é que no parque tem essas estações para colocar as cacacas de cachorro. Ó, Piper fez. Aqui tem uma coluna que foi erguida em 1941 em homenagem ao Barão Collier. O nome do condado aonde que Naples fica, aonde que eu vivo, se chama Collier County, Condado Collier. Foi fundado pelo Barão Collier. E aqui uma homenagem para ele. Piper, cadê o urso? Cadê o urso? Eu pego esse urso. Achei um mapa aqui do sul da Flórida. Aqui mostra onde que tá Miami. Aqui é a Tamiami Trail, que foi a rua, a estrada original que ligou Miami a Tampa. Aqui está Naples, aonde que eu vivo. Pra cima aqui é Tampa. Então eles cruzaram a Tamiami Trail pelo Everglades, que é essa área que é um Pantanal. cheio de aligatores, crocodilos, jacarés e caimãs. E aqui a draga que eles usaram para fazer a Tamiami Trail. É uma draga andante. Aqui a draga que vai escavando. A Tamiami Trail, que liga Miami a Tampa, cruzando Everglades, foi construída em 1920. E esta draga era uma de várias. Foi responsável por, eu acho, mais ou menos 15 milhas deste caminho. Esta parte central aqui, que fazia ela andar. Ela retirava o peso de trás, daí colocava na frente e caminhava um pouquinho. Aqui a Piper Pucci operacional, com o colete tático. Está pronto para o urso. E aqui o motorzão da draga. Gostaria de ter visto isto em funcionamento, para entender melhor. Aqui é o caminho para ir para onde que eles colocam as canoas, os caiaques na água. E onde que o crocodilo vai comer a Piper, ou a Piper vai comer o crocodilo. Agora Piper vai enfrentar o crocodilo. Não se aproxime, não brigue e não alimente os crocodilos. A Dulcinea está ali. E eu e a Piper, vamos passear na água, para ver se a Piper pega alguns crocodilos. A gente tem janta hoje. E ali está na paddle boarding. Este foi o final do vídeo, da parte 2 do primeiro acampamento, que eu fiz com a Piper no parque. E no próximo, eu vou mostrar a gente remando no Everglades procurando jacarés. Né Piper? Fica comigo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.